Um cara identificado como José Valdeci Gomes, 54 anos, cidadão, morreu após ser atingido acidentalmente com um tiro de espingarda no município de Gilboés, no sul do Piauí. Isso é um fato, hein? Vamos agora ao vivo com o repórter Danilo Eliezer, que tem mais detalhes sobre essa triste história. Danilo, boa tarde. Está com você. Oi, Beto. Muito boa tarde para você e a toda a nossa audiência. Beto, esse caso aconteceu na tarde de ontem, quando a polícia militar recebeu informações por volta das 16 horas da tarde, um chamado, na verdade, afirmando que um homem tinha chegado ao hospital, lá da cidade, morto com um tiro de arma de fogo. A polícia, então, foi até o local para verificar essas informações e chegaram lá, constataram a veracidade dos fatos. Eles tiveram uma conversa com o filho da vítima, a vítima foi identificada como José Valdeci Gomes, de 54 anos, e o filho da vítima informou que o pai foi atingido acidentalmente por um tiro de espingarda artesanal, enquanto ele estava fazendo a limpeza dessa arma de fogo na própria residência. Eles moram no povoado Riachão, que fica na zona rural do município de Gilboés, e, na ocasião, o homem estava limpando a espingarda, quando, acidentalmente, o ferrol da arma de fogo acabou se soltando, atingindo um homem com um tiro no olho, que chegou a atravessar a cabeça da vítima. Rapidamente, o filho ouviu o barulho do tiro e correu para socorrer o pai. Eles, então, levaram o homem para o hospital da cidade, através do carro particular da própria vítima. Mas, no meio do caminho, o homem acabou falecendo, antes mesmo de chegar no hospital. Após isso, o próprio filho da vítima acionou a polícia para que ele pudesse, então, prestar esclarecimento sobre esse ocorrido. A polícia foi até o local, como eu informei no início, e, chegando lá, constataram a veracidade dos fatos. Após isso, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML aqui do município de Picos para adoção dos procedimentos cabíveis. O corpo será liberado após serem feitos alguns exames, e esses exames irão constatar a veracidade dessas informações para verificar se, realmente, esse tiro foi de forma acidental. Essa arma que era utilizada pelo homem era uma arma artesanal, uma espingarda artesanal, que ela era utilizada para caça. A gente ainda segue acompanhando as informações sobre esse caso, Beto, que são bem preliminares, e qualquer novidade eu trago para você. Volto com você aí no estúdio. Beleza, beleza. Muito obrigado aí, viu, Danilo? Obrigado pelas informações. Obrigado pelas informações.